Fala pessoal, tudo bem? Hoje tivemos a Copa Ninja lá na cidade de Paranaguá. Se eu não me engano foi a terceira etapa, mas é a primeira vez que eu participo. Então vou passar aqui com esse videozinho algumas considerações para quem não esteve presente poder ter o entendimento melhor do que que viu nas imagens das redes sociais. Deu aquela chuvinha cedo, antes de acordar, que deu aquela desanimada porque a gente já sabe que o percurso lá embaixo é muito úmido e com essa chuva a possibilidade de estar bem lameado existia essa possibilidade. Sete horas saiu de casa, uma hora de deslocamento, chuva, 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 mas o pessoal que já estava lá embaixo falou, não, pode vir, pode vir que está firme. Chegando lá, estava tendo prova de corrida a pé, que largou antes. Não influenciou uma coisa na outra, mas para o organizador foi válido. Dividiu custos com outra prova, conseguindo entregar algumas situações de maior qualidade para nós ciclistas. Chegando sete, chegando oito e pouquinho. Banheiros não utilizei, então não sei como foi. Kit, eu consegui só a disponibilidade para pegar hoje lá no dia, tinha cinco pessoas só na fila, tranquilo. Baia de largada. As pessoas, aliás, a baia da Pro, que foi onde eu participei, tranquilo, cheguei faltando três minutos para a largada, numa posicionamento bom, sem aglomero. Aí largou, nove horas em ponto, eu olhei no dispositivo, não teve largada neutra, foi largada de bandeira, mas nada que influenciasse alguma questão negativa ou não, porque era um trecho plano, bem plano, antes da primeira trilha. Então deu tempo das pessoas mais para trás virem para frente, a pessoa que saiu para frente não aguentou ficar um pouco mais para trás. teve duas situações de trilha, mas também nada muito complicado, logo ali no começo, não causou alvoroço. Depois dessa primeira trilha, tinha mais um trecho em Estradão, a região, que era ou não, é mais plana. Depois, na divisão de categoria, o Sport e o Pro entrou numa sessão de trilha um pouco maior. Essa sessão de trilha um pouco maior, ela começava seca, ia molhando, ia molhando, ia molhando, e era em subida. Então ali, com técnica, a primeira sessão dava para passar inteira, mas o final de uma segunda sessão, antes de descer na rua de novo, ali estava bem complicado, mesmo com técnica, mesmo com pneu bom, com a bike certa, ali teve que dar uma empurrada. Essa empurrada na lama, ali tudo, foi dentro do aceitável, tá? Pela condição do clima, pela condição da região, só para quem tem referência, foi bem mais tranquilo que o desafio dos Rocha, por exemplo. Em nenhum momento alguém ficou lá se ferrando, não. Desceu, empurrou um pouquinho, pá pá, travou a roda, tira ali com a mão e bola para frente. Desceu na estrada de novo, tinha a única subida do percurso, mas não era inclinado, você vinha no passo, no final tinha um ponto de hidratação, duas águas, uma de cada lado, também tranquilo, uma decidona, nada muito perigosa, mas é onde os fotógrafos estavam, porque eu acredito que tinha um riozinho, então ficou uma condição bem legal. E já vinha no planão para passar, abrir a volta. A volta tinha aproximadamente uns 13 quilômetros e pouquinho. Esse sistema de volta me agrada, quer ou não, dá um ânimo quando passa ali na torcida, a galera batendo palma. Eu acho bem legal, já tinha tido uma experiência dessa, se eu não me engano, dois anos atrás, no desafio dos 100. O PDK, o Pinduca, fez uma condição dessa, de uma, duas ou três voltas. E confesso que, devido a essas duas experiências, fiquei bem animado em, de repente, experimentar alguma coisa na qual passou. Então, abriu a volta, primeira, segunda, terceira, as categorias foram terminando. Cada volta, lógico, a trilha estava cada vez pior, mas, como eu disse, nada a ponto de desanimar, até porque, com técnica, você realmente passava, 90% das trilhas, você passava pedalando. O número de pessoas participando, eu não contei na lista de inscritos, mas eu acho que tinha umas 300 pessoas. Não teve nenhum problema de trânsito. Pegou, a pró pegou algumas pessoas nas trilhas, mas nada que atrapalhasse as pessoas super, a galera da Light, a galera da Sport, super solista, abria, não atrapalhava. Chegou, dispersãozinha, água gelada, acho que, se não me engano, tinha melancia, aí, aquela, pô, aquele clima da arena, né, já estava tendo premiação da Light, e aquele clima de rever todo mundo, né. As pessoas aí, a gente faz um ano e pouco que não via, então, estava lá, a Manzatti estava com a equipe grande, o Preto Bike estava com a equipe grande, Day 2 de Araucária estava com a equipe grande, também tinha o pessoal do Marander, lá do Anderson, do Marander, uma galera, né. Então, foi bem, bem legal esse clima, a premiação rolando, champanhezinho para os primeiros colocados estourarem, muitos, como eu, não soube estourar, ficou bizarro, ficou feio, mas, tranquilo. Não olhei a lista de escritos, na lista de resultado, por ter certeza ali de que estava bem colocado, então, não sei aonde que estava essa lista, se funcionou, se teve erro ou não, mas, lá no pódio, tranquilo, uma premiação atrás da outra, a locução super bacana, a locução de quem conhece os atletas acaba sendo muito mais rica, o espaço, né, pós-prova, com as tendas, bem, bem tranquilo, questão de máscara, pelo que eu vi ali, bastante gente respeitando, distanciamento não, mas questão de utilização de máscara, tranquilo, tinha que subir no pódio com a máscara, a premiação da, entre a premiação da Sport e da Pro, teve um gapzinho de alguns minutos, mas, tudo dentro da normalidade, até porque, prova por voltas, a cronometragem, ela é um pouco mais complexa, ela é um pouco mais, antes de você soltar, você tem que realmente conferir, se todo mundo deu as voltas, então, demora um pouquinho, mas, nada, é, demais, assim. Dentro das pessoas que estavam lá participando, comentando, falaram que foi uma situação legal, que o campeonato vem melhorando para os atletas ao longo das etapas, eu gostei bastante, até pela questão da característica da prova, né, plano e trilhas, então, vou deixar aqui algumas imagens de como foi lá, eu confesso que, meu, pode ir nas próximas, tranquilamente, vai embora, tá, é bem diferente do que a gente está acostumado aqui em cima, os estradões, as trilhas, foi bem legal, não judia a viagem, a viagem, a viagem não é cansativa, é uma horinha, dá para voltar dirigindo tranquilo, o pedágio é caro, não tem o que fazer, então, de repente, rachar carona, tá, então, vai ficar algumas imagens, e Copa Soul, dia 14 de outubro, e dia 5 de dezembro, nos próximos dias aí, a gente já vai soltar as cidades, mais informações, e vamos lá, pessoal, foi muito bom rever as pessoas, e valeu, um abraço, até os próximos vídeos, se gostou aí do formato, deixa um joinha, quem sabe a gente se anima em fazer mais. Aí, só para finalizar, duas coisinhas que eu esqueci, algumas pessoas, depois da prova, eu vi que as pessoas estavam limpas, com a bike limpa, então, tinha algum local lá, para fazer a limpeza da bike, e tentei fazer algumas imagens do percurso, mas não teve jeito, o ritmo foi muito forte, as trilhas filmando ali, com a GoPro na mão, não dá muito certo. O que é o que é o que é o getador? O que é o que é o getador? Um abraço também aí pra Manzac, bike e motos, é forte aliás, cê valeu Primeiro pote, vamo lá, masculina, 40 a mais agora hein, dos 40 ao 49 Em quinto agora, em quinto agora, na equipe, vim, 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 vim Vim, vim, vim Vim, 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 v Tchau, tchau.